Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube, eu sou o David Jones, tô aqui com o Igor, e aí meu amigo? E aí cara, tudo bom? E hoje vai conversar com o campeão mundial dos meio pesados, né, do UFC, Glover Teixeira, tudo bem Glover? Valeu, obrigado, obrigado por ter vindo aí. Aí cara, campeão mundial significa que ele meteu a porrada em todo mundo no mundo. Aí ó, o cinturão que vocês não estão, assim, é porque eu já vi na TV, mas pessoalmente isso aqui é outra parada. É lindo. É lindo demais. Parabéns cara. Parabéns inclusive, né, mostra aquele detalhe do negocinho vermelho, tá desse lado aí? Tá desse lado aqui. É aqui, ó, aqui ele explica com a gente. Isso aqui significa que ele ganhou e toda vez que ele defender vai transformando em vermelho. Vamos enxergar de vermelho, hein Glover? É, até ficar todo vermelho. Antes de começar, galera, a falar dos patrocinadores, temos novamente o Sportsbet.io aí, que tá com a promoção maluca, veja só. Quando é que é o jogo do Galo, hein? Hoje. Ah, é hoje? Então hoje vai ter aí a segunda parte da final do Atlético Paranense com o Atlético Mineiro, que o Atlético ganhou de 4x0 primeiro, o Mineiro, o Galo, né? E? Um dos gols foi de pênalti, né? E se tiver pênalti nesse jogo de novo e o Galo fizer, não adianta perder, certo? Tem que fazer. A Sportsbet.io vai pagar 7x1. 7x1 sem limite, não tem limite não. Então assim, ó. Vou só pegar aí o histórico do Galo. É só pegar, vê aí a galera das estatísticas. Eu queria inclusive saber, a galera que faz o... Que dá os conselhos, se você falar que é uma boa jogadinha. Olha, eu... Então já viu, 7x1 se o Galo fizer gol de pênalti hoje, tá? Então vai lá no Sportsbet.io e faça suas apostas aí, né? É. Bom, tem também aqui, não é um patrocínio, mas é uma ação aqui de arrecadação de fundos pra galera lá da Bahia e de Minas Gerais que estão sofrendo aí com as chuvas aí. Tem milhares de famílias desalojadas já. A chuva tá castigando os caras lá. E a gente tá arrecadando um dinheiro aqui pra ajudar o pessoal que tá passando sufoco lá. Então se você quiser ajudar aí, se você puder ajudar, é lá na página live.flowsportclub.com É... Lá onde você manda mensagem pra gente, você pode doar também e ajudar a gente a ajudar essa galera, tá bom? Então se você puder, entra lá e faz a tua doação que a gente vai redirecionar lá pras instituições lá e fazer pelo menos o Natal dos caras lá ser mais tranquilo, beleza? E aproveita também, e nessa mesma página, se você quiser mandar mensagem pra mim, quiser fazer uma pergunta pro Glover, quiser falar alguma coisa pro Dave, você pode mandar lá por 300 Sparks, tá bom? Então entra lá, manda mensagem pra gente, ajuda o pessoal lá de Minas e da Bahia e vamos nessa. Tem figurinha hoje, Ian? Claro. Cadê a figurinha? Caraca, hein? A cara dele de brabo. Caralho. Não chega perto de mim não, irmão. Brabo. Maneiro o detalhe da orelha, fica igualzinho, olha lá. Ele tava falando que essa orelha nem sente mais frio, né? É, não, não. Não faz nada. Ele aqui já... Antigamente, quando eu cheguei lá, né? Antes de treinar, esfriava, ficava congelando, depois parou, falei, pô... O que será? O sangue parou de circular aqui? Bom, o código pra você resgatar essa figurinha aí é vai encarar e aí você entra lá em resgatar.flowspósclube.com Nas próximas 24 horas só essa figurinha vai estar disponível. Então não perde tempo, cuidado pra não deixar passar o prazo, tá? E depois você só vai conseguir essa figurinha aqui de novo se você entrar lá no Mercado de Emblemas, que é o mercadodeemblemas.com que vocês fazem aqui, que vocês mesmos, vocês usuários fazem trocas entre si, compram e vendem emblemas, tá bom? Não precisa... É de graça isso daqui, você resgatar e você só precisa ter um perfil na plataforma, tá bom? Então vai lá. Vai encarar, é o código, beleza? Se inscreve aqui no canal também, dá o like e vamos pro papo. Cara, tu quase ganhou isso daí de aniversário, não foi isso? É, foi dia 30, né? Minha luta e... Meu aniversário foi dia 28. Então ele ganhou de aniversário mesmo, né? É, foi aniversário, né, cara? Gente, o Bluovitch até me deu um presente de aniversário, né? Falei, se eu tenho um presente pra te dar de seu aniversário. Falei, se é o cinturão, pô, o cinturão pode deixar que eu vou pegar de todo jeito. Aí ele, não, 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 mas me deu uma cerveja que foi... Claro que eu tomei depois da luta, que foi uma delícia. A melhor cerveja do mundo. Foi. Entendi. Pô, mas tu tem uma pegada diferente, cara, que eu vi um videozinho de tu pedindo desculpa porque tava metendo a porrada no cara. Ah, o Anthony Smith, né? Nunca vi essa porra. Pô, é, foi, é, cara, foi ele, o Anthony Smith foi um cara que eu tenho amizade com ele há muito tempo, né? A gente, pô, cara, gente boa pra caramba e a gente sempre se vê. E aí, quando estavam de marcar a luta pra gente, a gente ficava zoando um com o outro e ele falava assim, vou te pegar, hein? Cuidado. Aí, aquilo que aconteceu na luta ali, ele chamou o juiz, né? Porque foi uma luta brutal também, acho que o pessoal tava até falando que o Corna poderia ter parado a luta, que ele tava, eu não vi, mas depois você vê na luta ali ele reclamando, pô, não tô conseguindo ver, meus dentes, meu dente, perdi meu dente. Acho que o dente dele caiu e teve uma hora que ele chamou o juiz, né? Ele falou, ei, juiz, juiz. E eu batendo ele assim, tava nas costas ali, ele entregando, aí eu pensei assim, pô, e ele, será que ele vai bater, né, bater, falar que vai desistir da luta? Meio confuso ali, ele entregou um negócio pro juiz e falou assim, meu dente, my tooth, né, meu dente. Caralho. Aí eu, porra, desculpa, Anthony Smith, mas faz parte do trabalho, né? Não, mas eu não entendi, por que ele parou pra mostrar o dente pro juiz? Não, porque eu acho que tava, sei lá, tava soltando na boca dele e tava uma ação que não tava assim, pegando, ele tava segurando a minha mão, eu tava tentando soltar a mão eu vou bater nele e ele só chamou o juiz, travou a minha mão assim, tirou o dente da boca e chamou o juiz, assim. Aí, no momento que a gente parou ali, questão de segundo, né, mas é... Desculpa aí, cara, é parte do trabalho. É, desculpa, faz parte do trabalho. Aí ele falou assim, ei, é o que é, vambora. É que a gente vê muito, assim, tem muito... Isso começou no boxe, na verdade, essa coisa de um ficar provocando o outro, né, e às vezes nas pesagens tem lá aquelas encaradas, aquelas... O Conor McGregor, todo aquele show, o Shell Sonnen no passado e tudo, mas você não curte muito isso, não. Não, não é... O show, cara, é... O show faz parte, é maneiro. Eu, como fã, eu gosto de ver o show, gosto de ver as encaradas, mas eu sou na minha, eu sou tranquilo e... Os caras são geralmente respeitosos, né, então a gente, eu não vou falar, e o pessoal respeita pra caramba, eu fico na minha e a gente vai... Aí a gente reflete o que a gente coloca lá, né, isso é a reflexão, você respeita todo mundo, todo mundo respeita, mas assim, se alguém falasse merda, alguma coisa, também não baixava não, né, mas é... Aí faz o show, né, a galera faz o show, acho maneiro esse show, acho legal pra caramba a promoção, todo mundo gosta de ver as encaradas, aquela parada toda ali. Esse lance da encarada pra mim, é... Eu fico vendo aquilo ali, eu fico com medo de, por exemplo, você ou o teu adversário levar a sério aquela encarada, porque, presta atenção, são dois animais prontos pra matar um ao outro e o cara ainda provoca. Eu não provocaria não. É, já aconteceu, a gente cai porrada na empresagem, já aconteceu. É, claro, claro, mas geralmente duas coisas, quem tá por dentro ali, tá no backstage, né, aquela, então já sabe qual é a vibe que os caras têm, né, o pessoal já não deixa nem chegar perto, e o Dena ali, na encarada ali, ele já, ele já fica, ele não deixa chegar perto, agora se os caras já são mais, aí pode acontecer e tudo, mas se os caras já são mais tranquilos, que ele tá vendo que os caras no backstage tá tranquilo um com o outro, aí ele deixa pra cima mais, mas se ele vê que tem uma rincha, ele já... Tu tem uma boa relação com todo mundo ou tem os caras assim... Todo mundo, né, todo mundo, eu não, assim, não tem um cara ou outro, pode até, se eles têm, eu não sei, mas eu tenho relação. Pode não ser melhor amigo do cara, mas também respeita pra caralho, tu é desses caras. É, exatamente, claro, tem uns pessoal que a gente é amigo, o papo bate, né, tem uns caras que são pela saco, mas é, eu não respeito todo mundo e... É, deixa lá, né, os caras que só estão ficando lá. Eu tenho isso também, né, não tenho esse negócio de discutir, acho que não tem o certo ou errado, é a minha experiência de vida, né, esse negócio de a gente ficar discutindo coisas bobas, antigamente, ficava no boteco falando, discutindo, hoje em dia não tem discussão mais, né, hoje em dia não tem discussão, quem ganhou o cinturão do UFC primeiro, aí o pessoal já não tem discussão mais, pessoal, peraí, é, foi mesmo, vai lá no Google e antigamente era aquela conversa, vamos apostar, vamos apostar que é o Royce Grace, vamos apostar que é né? E como é que tu descobriu o esporte, cara? É, eu fui pros Estados Unidos, através do México, né, é, eu, 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 criança, sempre gostei de esporte, mas não tinha oportunidade na minha cidade. Mas de esporte, de luta? De esporte, não, de esporte em geral, eu era fanático de esporte, o meu sonho era ser atleta profissional, assim, eu queria, não sabia, assim, não tinha uma direção, porque luta, muito, gostava muito de luta, Bruce Lee, Van Damme, essa, ela, mas se não tinha academia, Sobralha, não tem ainda, e... Sobralha, Minas, né? Isso, na minha cidade, né, e futebol, né, mas o ruim de futebol pra caramba, futebol já é isso que, foi, pô, não vai dar, futebol não dá, tem que... Mas tu já era parrudo? Forte, é, forte, grande, meio desengonçado, assim, no futebol, então, é, 14 anos já era desse tamanho, pô, não forte, eu era magro, né, mas... Mas, de toda maneira, aí fui pros Estados Unidos, cara, aí, é... Foi até engraçada essa história, já contei várias vezes aí, mas, é, é... Tava trabalhando na carpintaria no inverno, e a carpintaria, na neve, você, na carpintaria, você não pode usar luva, não tem como usar luva, você pode ter que usar aquelas luvas que cortam aqui, você precisa dos dedos pra pegar prego, pra pegar... Entendi. Pra sentir as coisas. Não, pra pegar as coisas, você tem como pegar um prego com uma luva, pô, servido, o trabalho não rende, um... Aí, eu tava quebrando uma madeira, assim, separando a madeira congelada com os dedos, aí, aí, eu, eu pus a madeira, eu falei assim, ô, dedê, pô, tem que sair dessa vida, bicho, isso aqui, isso aqui não dá pra mim, não, eu trabalho nesse inverno, você tem quantos anos que tá aqui, aí, eu falo nessa... Aí, ele, ah, rapaz, para de reclamar, você viu lá hoje, tem um box aí, eu ganhei mil dólar, quem ganhar lá o campeonato de boxe, tinha um cartaz, numa, numa, numa dele que a gente tava comprando um sanduíche, né, aí, eu falei assim, então me assina lá, assina lá que eu vou quebrar esses caras na porrada lá, mil dólar! E, tipo, eu tava ganhando 350 dólares por semana, a semana inteira trabalhando, mil dólar, assina lá, aí, assim, não, não, não era boxe, não, cara, o cara não falou que era boxe, não, o cara falou, você viu lá, tinha um cara assim, falou assim, é uma queda de braço, um evento de queda de braço, eu falei assim, assina lá, assina lá que eu vou ganhar desses caras, aí, na hora que ele chegou lá, tava todo mundo com atadura, fazendo coisa, e falou assim, ó, você pagou 50 reais, 50 dólares da inscrição, mas eu descobri que o negócio não é queda de braço, não, é boxe, aí eu falei assim, aí ele falou assim, mas se você quiser, vambora, eu falei assim, e o dinheiro? E os meus 50 dólares? Ele falou assim, não, 50 já era, você já fez inscrição, mas não preciso de lutar, ele falou assim, não vou nada, vou quebrar esses caras na porrada aí, aí, ganhei uma, duas, e a terceira eu perdi. Você ganhou duas sem nunca ter lutado? Ganhei duas lutas, é, o pessoal, é o Toughman competition, é um campeonato que vai, qualquer um assina, três rounds de um minuto, tem Toughman competition que fala, e aí eu peguei uns caras de academia, uns caras marombeiros mesmo, depois no final eu peguei um cara do boxe, cara bonzinho do boxe, Golden Gloves, aí o cara me quebrou. Aí o, foi, aí no outro dia eu fui pra academia, cara, foi assim que eu comecei a lutar, no outro dia eu passei uma academia de boxe, procurei uma academia de boxe, entrei na academia de boxe, e um amigo meu que morava comigo falou, você tem que fazer boxe não, rapaz, você tem que fazer, é, jiu-jitsu, eu falei assim, mas por que, cara, jiu-jitsu, ficar agarrando lá, ficar, pô, eu compando, não gosto disso não, quero sair na porrada, aí o cara falou assim, não, jiu-jitsu, vou te mostrar então o que que é jiu-jitsu, foi lá e alugou uma, a fita do Royce Gracie, do UFC 1, 2 e 3, alugou, aí eu assisti essa, ele ganhou uns caras gigantes, né? Fiquei doido, fiquei doido, falei assim, eu quero, quero ser campeão do UFC, foi 2001 isso, ele mostrou essa, final de 2001, lembro até hoje, foi setembro de 2001 que essa competição, que eu entrei, comecei ali, e quando foi final de 2001, dezembro, eu acho que ele me levou pra academia de jiu-jitsu. Então tu começou a lutar com vinte e poucos? Vinte e dois anos, comecei a treinar, e ali começou a minha história de busca, aí esse bichão aí, essa busca aí, e começamos ali, e foi várias histórias, em 2007, eu lutei com o Sokujo, eu nocauteei o Sokujo, e o Dan White estava no WC, que é um evento que o Zé Aldo foi campeão, antes de, nocauteei o Sokujo, e o Dan White estava sentado na plateia, o Tchoc Laidel sentou perto dele, eu treinava com o Tchoc, né, na época, aí o Tchoc Laidel falou assim, esse cara que vai lutar é o, é o meu cara, é o meu jiu-jitsu guy, né, falou assim, esse é o cara, é o meu jiu-jitsu, é o cara que eu uso pro jiu-jitsu aí, meu, meu training partner de jiu-jitsu, né, parceiro de... falando de você. É, falou assim, esse cara aí é o meu jiu-jitsu, parceiro de jiu-jitsu aí, o cara que tá me passando jiu-jitsu, aí o Dan White falou assim, esse é o cara do jiu-jitsu? Tipo assim, nocauteando os outros, aí, falou com o amigo, falou assim, eu quero ver você no UFC, eu falei assim, pô, eu quero ir, e ali começou, os caras já me queriam lá, aí eu comecei a trabalhar, negócio de querer entrar no UFC, e eu entrei legal no país. Tu já tinha largado a carpintaria? Já, dessa época eu já, nessa época eu tava treinando e dando aula na academia do John Reckleman. Demorou quanto tempo pra tu passar de começar a treinar pra dar aula? Demorou três anos, dois anos e meio, rapidinho assim, dois anos e meio tava trabalhando. Então tu tava intenso, né? Intenso, intenso, entrei com tudo, com tudo, de chopa mesmo, entrei, esqueci, que a gente vai do México pros Estados Unidos, o pessoal da minha cidade, em busca de uma vida melhor. Hoje as pessoas tão ficando mais lá, porque tem mais possibilidade lá, tem bastante brasileiro, tem bastante pessoa, a pessoa se sente mais em casa, pessoa de sobrada, por exemplo, tem muita gente de sobrada lá, muitos parentes. Interessante. E, mas antigamente o pessoal queria juntar o dinheiro e voltar pro Brasil, né? Voltar, comprar uma terrinha, comprar umas vaquinhas ali, que é o nosso pensamento ali da roça ali. Vocês aqui, se fosse, né? Alguém daqui, ah, pô, quero ir pros Estados Unidos, comprar um apartamentozinho, montar meu estúdio num podcast, qualquer sonho, né? A gente vai e... Aí eu larguei tudo, pô, eu falei, quando eu entrei nesse jiu-jitsu, eu falei assim, pô, eu quero nem saber de dinheiro, quero investir tudo aqui, entendeu? Quero investir tudo no meu... Comprava suplementos, ia nos seminários, academia pra todo lado, dirigia pra todo lado, fui parar na Califórnia, quando eu morava em Denver, moro em Denver hoje, né? Mas quando eu cheguei à cidade de Denver, Canérica, perto de Nova York, pra Califórnia, é... É o outro lado do Brasil. O outro lado, é muito longe, é. O outro lado. E eu fui parar na Califórnia, treinar lá, dando aula, conhecimento com choque. E foi isso aí, cara, o... Aí foi o processo, né? Tava ilegal, tive que voltar pro Brasil pra pedir uma carta de perdão. E a galera que segue aí, os fãs, já sabe dessa história, toda vez tem falado isso. É... Mas, cara... Três anos e meio aqui, esperando, né? O que que tua família falava desse lance de tu largar tudo que tava fazendo e ir pra sair na porrada com os outros? Então, minha família é... Pô, minha mãe, meu pai, é... São... Eu sou mais velho dos irmãos, então os irmãos estão sempre assim, é... Me vendo como um espelho, né? Tipo assim, pô, esse cara... Mas, assim, pai e mãe, a minha mãe falava algumas coisas. Falava, meu filho, você não tá meio velho pra isso, não? E o pessoal... Porque o pessoal fala, o pessoal comenta. E eles ficam com medo, né? Ah, o Globo tá muito velho pra isso. Manda o Globo focar na carreira, no trabalho dele lá, juntar o dinheiro. Eu tenho 42? 42 agora. Aí, porra. É, idade é uma coisa... Mas, assim, a minha mãe e meu pai são muito simples, né, cara? São muito simples, não... Sempre que era o meu bem, mas, com certeza, ficava com um pé atrás. Um pé atrás, né? A idade, acho que qualquer um fica, né? Mas, assim, no teu caso, tu diria que ter 42 anos te atrapalha quando você tá lá lutando? Não, eu tô... Eu sou campeão mundial, né? Tá dando certo as coisas que eu tô fazendo. Eu acho que a idade, com certeza, faz uma diferença grande no atleta. Você tem que ter um foco maior, tem que ter uma experiência boa. Um cara, por exemplo, começar mais velho, realmente é mais difícil. Tu começou velho? Eu comecei... Não, não tão velho. Mas, assim, pela história demorou bastante. Como eu fui chamado pra lutar o UFC com 27 anos. Quando eu tinha 27 anos. Então, 2007, né? Então, foi uma coisa, assim, que... Depois demorou mais 5 anos. Aí, entrei no UFC com 32 anos. Então, já entrei um pouco... Meio velho, né? Mas, disputei o cinturão com o John Jones com 34 anos. Que tá tranquilo ainda. Foi quando eu acho que o Anderson ganhou o cinturão com 34 anos. Tchau, que lá e deu. Mas, aí, perdi. E aí, foi onde que começou a ficar velho, né? Pra todo mundo. A galera, então, teve os altos e baixos na minha carreira. Então, por isso que eu acho que a galera... Eu tive umas derrotas aos 38, 37. O pessoal começou a falar, é, tá meio velho já. Mas, experiência e a força de vontade e o sonho. A gente muda, né, cara? A gente mudou. Eu mudei o estilo de vida. Mudei mais profissional, mais focado no que eu quero, no que eu queria. E, tamo aí. Tá aí o bichão, hein? Pra tu, a idade é um... Podemos dizer que é mais um obstáculo pra tu superar? É. Não, com certeza, velho. Eu sempre falo com a galera. Eu falo assim, pô... Eu acho que o pessoal falou assim, pô, parabéns, cara. Você, com 42 anos, ganhou o cinturão e tal. Eu falei assim, é, eu demorei isso tudo, né? Pra aprender a direção da vida, né? Assim, a disciplina total. Eu acho que isso me ajudou muito. Com a experiência do passar dos anos. E a vontade de ganhar. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô lutando só mesmo pra ganhar um cheque. E tá bom? Pô, isso aí é um esporte perigoso, cara. Um esporte que pode machucar. Um esporte que eu gosto pra caramba. Um esporte que é sofrido. Fazer um camp sofrido pra caramba. Fazer um camp, fazer dieta, fazer tudo isso. Eu tenho que realmente ter a visão. Eu tenho o sonho de ser campeão. Mas eu tenho que fazer as coisas necessárias pra me ser campeão. Não é ficar, ah, vou beber uma cervejinha com os amigos, fim de semana. Isso aí nem o jovem pode fazer, né? Nem o cara jovem. É, atleta jovem, álcool, né? Pois é, mas por isso que eu tô te falando. Eu mudei isso. Eu fiz isso quando eu era jovem. E não deu certo. Eu lutei com 34 anos. Depois eu tive vários altos e baixos. Não deu certo. E deu certo agora. Cara, porque a mudança na minha cabeça, na minha disciplina, demorou um pouco, né? Mas a gente consegue. Acho que qualquer um que consegue fazer isso no início. E tem uns que não conseguem, né? Tem uns que às vezes perdem. Tem uma disciplina ruim. Perde e não volta a focar e falar assim, pô, é isso que eu quero. Às vezes desiste. Cara, você falou que você lutou com o John Jones, né? Eu acompanhei bastante tempo a carreira dele e tudo. E assim, é isso que você falou. O cara que não teve o direcionamento, né? Ele era para ter sido um dos maiores da história, o John Jones, né? Com tudo que ele fez. Mas se perdeu, né? Eu nem sei como é que ele tá agora. Como é que tá a situação dele agora? Você tem... Não, é. O John Jones acho que vai lutar. Vai lutar. Ele mudou para o peso pesado e vai lutar na categoria peso pesado. É um animal também, né, cara? Provavelmente meio do ano que vem, estão falando aí, né? Mas é... Fora do octagon tem alguns problemas aí, mas... Fora já, né? É. Para tu, qual foi a luta mais dura de todas, cara? Foi a mais dura... O John Jones foi uma luta muito dura. Porque o John Jones já estourou o meu braço ali logo no primeiro round. E foram cinco rounds ali de pancada. Estão, sim, com o braço lesionado. Quanto o John Jones... E ele só pegando... Descotovelada. Descotovelada. Abriu um corte que eu tenho cicatriz aqui até hoje. E foi um corte... Um dos maiores cortes aí do UFC. O UFC mostrou no ano lá, né? Porra. E, pô, foi uma luta bem dura. Sai bem machucado dali. Aí quando tu sai de lá, quando tu sai dali todo machucado, cara, como é que é para se recuperar? É, vai para o hospital, a gente vê o que tem quebrado. Dá os pontos. Dá os pontos e... E aí ficou o quê? Ficou uma semaninha parado? Uma semana, uma... Não, aí o tanto que precisa, né? Para, geralmente, para as lesões, uma semana, duas. Geralmente eu estou de volta. Uma semana depois eu já estou de volta fazendo alguma atividade. Uma corrida, uma caminhada, uma... Bater um saco, alguma coisa assim. Qual que é o espaço que tem entre uma luta e outra de tempo? É, depende, depende. O cara mais novo, ele luta mais... Eu lutei cinco vezes em um ano e meio, né? Quando eu entrei no UFC. Cinco lutas no UFC com um ano e meio. Fiz quatro lutas em um ano. Esperei mais uns quatro, cinco meses para lutar pelo cinturão. Mas... É... Quatro vezes por ano seria um... É bastante. Três vezes por ano é o normal de uma pessoa lutar, né? Então, tu lutou pra caralho nesse ano aí, né? Lutei, lutei. Eu fui bem ativo no começo. Mas agora, duas vezes por ano, estou mais velho. Mais relax, né? Mais devagar, mais relax. Mas aí, todo o resto do ano, você fica só se preparando para... É, sempre. Preparando o tempo todo, ano todo. Já te chamaram alguma vez para participar do Ultimate Fighter? Não, ainda não. Ainda não? Não, porque agora você já... O campeão não vai se chamar, né? Normalmente são os atletas começando. É, não, eu falo assim, mas para... Não, eu já passei num teste para o Ultimate Fighter. Até teve uma hora ali, se você viu a luta, eu falando com o Dan White, até apontando o dedo, batendo o dedo no peito. O pessoal até zoou. Falou assim, pô, o ombro do Dan White já está todo roxo. Mas eu estava contando a história dele e falando que eu tinha passado nos testes do Ultimate Fighter. Passei nos testes, mas por causa do meu green card, eu não consegui, que eu não tinha o green card, não tinha... Que assim, no Ultimate Fighter é um dos poucos momentos assim que a gente via a preparação do atleta, né? E tem umas coisas muito doidas que eu vou perguntar para você aqui, se você faz isso hoje. Aquela roupa, parece uma roupa de plástico para cortar peso, sabe? Aquilo, aquilo ali mesmo, que o cara abre e cai, o jorra a água... É, porque tem que perder o peso, né? E geralmente perde sete quilos na semana, né? Cara, como que fica isso, cara? Você fica sem comer? É o processo, né? Tem que ter um processo inteligente. Agora tem o PI, o Performance Institute do atleta em Las Vegas, que os caras são os melhores nutricionistas, ciência do esporte, né? O cientista do esporte, né? Que ajudam muito, mas você faz uma epidetração de bastante água, que eles mandam a gente fazer. Na semana da luta, você corta o carboidrato total e come só a água, come só a proteína e a gordura, e sem sal também, para tirar a água, para tirar a água total, aí a água fica saindo, depois você para, corta a água e onde o processo 24 horas antes da pesagem, você começa o processo dessa perca de peso, que é corrida, aí coloca o plástico, coloca uma suíte suéte, que é uma pasta, uma pomada, né? Tipo uma vaselina, entendeu? Para perder mais. Para esquentar a pele, abrir os poros, aí coloca o plástico, coloca um roupão, vai correr. Está absolutamente desgastante essa porra, né? É, eu corri agora em Abu Dhabi, estava 45 lá fora, e eu com blusa e o plástico por baixo, correndo lá fora, aí fui para a sauna, vai para a sauna, faz esse processo para perder. Agora não passa mal. Muitos passam mal, mas com o acompanhamento que está tendo agora, está sendo bem melhor. Por isso que as pessoas não batem peso, começam a passar mal, às vezes antes de bater o peso, falta um quilo, aí não aguento mais, estou passando mal, a pressão baixou, aí o cara não consegue bater o peso. Tem vários que vão para pesar, a gente fica pelado, para não ter nem o peso da roupa ali, porque está muito em cima. É, é. E o... É a pior briga, a gente sempre fala, todo mundo, todos os lutadores falam, a pior guerra, né? Aí a gente já fala lá, no dia da pesagem a gente vai encontrando, cara, é isso aí mesmo, a pior guerra. Hoje, agora acabou, amanhã é diversão, né? O dia da luta é diversão. Mas aí até a... Faz a pesagem, aí até a luta você tem que ter carboidrato, né? Porque senão não tem energia. É, aí é outro processo também que tem que ser inteligente de recuperar, né? Botar os eletrolites para dentro ali, entendeu? As vitaminas, reidratar direitinho, água de coco, pedialite, o pessoal dá uma agora, o pessoal do PI lá, traz uma bebida lá, e aí usa comida para caramba, carboidrato, bastante carboidrato. No outro dia tá... Sem que eu luto 93, geralmente, a minha categoria é 93, geralmente eu luto com 101 quilos. Caraca! Dá para ganhar isso tudo. De um dia para o outro? É. Caraca! Eu lutei com 105, cara, quando eu lutei com o Phil Davis, eu bati 93 no dia da luta, foi uma luta ruim, que eu perdi muito peso, muito peso, tava mausão, mas opinião, foi na opinião mesmo, bateu peso, bati o peso, mas o outro dia eu fiquei com 105 quilos, recuperei muito, fiquei inchado, fiquei lento, perdi essa luta, né? Também não pode, não pode crescer demais nesse dia. Não pode, não pode, a gente acha que peso, né? Pô, perder bastante peso vai ficar mais forte, mas aí não adianta, tem que ter um limite. A banheira de gelo você faz também? Faço, faço, eu comprei uma, tem todo dia de manhã e eu faço. Todo dia de manhã? É. Caraca! Mas isso é para o quê? É anti-inflamatório? É, também, mas ajuda, ajuda a circulação do sangue, ajuda na recuperação em geral, ajuda em termos de concentração, é uma meditação. Mas não é gostoso, é glúteo? Não, não. É gostoso quando sai, é gostoso ali depois, você entendeu? Aquele momento de estar ali, na hora de entrar é sempre uma briga, né? Na hora de entrar ali, ainda mais agora na minha cidade, tá frio pra caramba, você tira a roupa, eu já saio lá fora, frio, aí aquela água tá mais fria ainda, assim, entra ali. Caraca tá maluco. É, não é fácil não, é campeão, exatamente. É, mas é bom demais, cara, eu adoro ali, depois sai, já sente aquela neve caindo no corpo, o seu corpo tá, tá, tá durmente, aquele momento ali, né? que é bom, entendi. Qual que é o caminho pra ser campeão mundial, assim, cara? Como é que, como é que é feita, porque assim, o que que você teve que ganhar, quantas lutas você tem que ganhar pra ser, pra disputar pelo campeonato mundial? Então, é, você tem que entrar no UFC, né? Que você tem que fazer o recorde, e aí depende, o Dan White ali, o pessoal do UFC, eles olham muito o estilo de luta, do cara, se for um cara que tem um estilo bom, no acoteador, um cara que luta, faz uma luta excitante, igual a luta do Charles dos Broncos agora, finalizador, então isso conta muito, pra não ser aquela luta chata, se o cara faz uma luta chata, ele tem que lutar mais, pra fazer esse recorde, pô, o cara 9-0, 10-0, vai pro UFC. Mas se o cara for um showman, ele luta mais. Um showman, às vezes, ele pode ter até derrota, que ele entra no UFC com mais facilidade. Mas tem que ser bom, de toda maneira tem que ser bom, pra estar ali, aí chegou ali, você tem que fazer esse processo de novo. Eu fiz cinco lutas, na minha primeira vez que eu disputei o cinturão, fiz cinco lutas, cinco vitórias, acho que só uma por decisão, e lutei pelo cinturão, perdi, depois fiz várias lutas, altos e baixos, teve três vitórias direto, aí perdia, partia na porta, pô, essa aqui é a eliminatória do cinturão, mas aí depois eu fiz cinco de novo, agora, e essa foi minha sexta luta, e ganhei. Entendi. E agora, agora tu só luta pra defender. É. É, toda luta agora é valendo isso aí, né? É valendo o cinturão, isso. Entendi. Bom, agora tu tem uma, tá tudo bem, tu já ganhou o cinturão, mas agora a pressão é maior ainda, né? Agora tu... É, proteger ele, né? Proteger o que é meu, eu tô gostando de ser campeão, então, é, a galera tá, é que a gente gosta de ser campeão, então a gente tem que defender isso, né? Vai ter, vai ter o rematch? Não, não vai ter, não, o cara que eu lutei já, já tá com luta marcada pra final de março, e eu vou lutar provavelmente com o Giri Prohasca. Quando? Não sabemos ainda. Não sabemos ainda. E eu falei maio, junho, né? Que é o que eu pretendo lutar, que eu falei isso logo antes, logo depois da minha luta, porque eu queria ter um tempo de descanso, foi um ano preparando pra essa luta aí, e isso faz uma, tudo é experiência, né, cara? Acho que eu já tô num momento agora de conhecer o meu corpo, bastante experiência, então eu já sei bastante, não tenho que me precipitar pra lutar, não tô com, acho que isso me ajudou muito na minha carreira, a experiência com certeza, e a, aquela coisa de, desapego, né, cara? Desapego em, a gente às vezes fica muito querendo lutar, o cara luta com lesão, muitos caras lutam lesionado, porque acho que, e precisa daquela luta ali, mas às vezes a gente não precisa disso, entendeu? Às vezes a gente fica correndo atrás de uma coisa que, às vezes fazem conta também, além, ah, pô, eu vou lutar em junho, aí compro um carro novo, ou uma casa, e aí, pô, depende daquela luta em junho, e aí se machuca, pô, mas eu tenho que lutar, então muita gente faz essas coisas, eu já sou, mais tranquilo nisso aí, eu agora quero tirar o meu descanso, descansar o corpo bastante, descansar a mente, pra voltar com tudo. Entendi. Quem são, tu treina com quem, cara? Quem são os caras que treinam contigo? Eu treino, agora o Alex Pereira, o Poiton, sete vezes campeão mundial de kickbox, fez a estreia dele no UFC agora, logo uma semana depois da minha luta, em novembro, dia 6 de novembro, e o cara é muito sinistro, e tem o Turma, o Wellington Turma, vai lutar, também é lutador do UFC, tem o Caio Magalhães, e assim, é uma equipe minha, que eu treinei pra vários lugares, treinei lá com o Chocolate Ideal, quando eu vim pro Brasil, treinei com o Pedro Rizzo, fui pra América, treinei... Pedro Rizzo é histórico também. Pô, excelente pessoa, um dos melhores, leg kick, chute na perna da história, Nocautear os outros dando chute na perna, é insano. Marco Ruas. Esse é foda também, só os caras fodas. Eu conheci toda essa galera aí, entendeu? Sou faixa preta do Marco Ruas, ele me homenageou, com o diploma, com a faixa, foi muito legal. E depois eu montei minha equipe lá, Canérica, e falei assim, pô, eu quero sair daqui mais não, quero sair de casa, quero fazer camp fora de casa mais não, quero pegar o que eu colhi aí, nessas viagens todas, viajando pro mundo inteiro aí, foi em 2014, eu montei minha academia, minha própria academia, pequenininha, você entendeu? Só mesmo pra mim treinar, aí começou a vir uns alunos, a gente começou a dar umas aulas, e aí eu mudei de academia agora, tem uma academia maior, tá lotado de alunos, e eu tô fazendo meus camp lá, faço meus camp lá, tem o meu treinador de boxe, que é local da cidade lá, um cara muito sinistro no boxe, e pedi ele pra me treinar, aí ele entrou de mergulho também, e a gente tá aí com isso. E a sua academia, o foco é o jiu-jitsu? Não, o foco é o... O foco na verdade... Mais ou menos. Não, não, o foco, cara, é a saúde, é o fitness, eu foco muito isso nas crianças, tirar as crianças dali da... Mas não fico assim, claro, eles estão vendo isso aí, que é possível, e isso já é o suficiente, não fico botando pressão, você vai ser campeão, não, eu quero saúde, eu quero atividade, esse é o meu foco assim, na academia, mas é... O MMA é o carro-chefe, mas a gente tem tudo, jiu-jitsu, cardio, kickbox, só de cardio, essas coisas. Dá pra descobrir uns lutadores novos, assim, com esse teu trabalho na academia? Dá, claro, você descobre, mas o cara tem que se descobrir, você sabe um talento, você vê um talento, mas depende da pessoa realmente, é complicado, você vê o cara assim, e fala, caramba, que cara talentoso, que criança, ou que pessoa, é inacreditável, mas a luta em si, eu sei da luta, o esporte em si, mas a luta em si, assim, tem muitas outras coisas, além de só o talento, tem que ter a força de vontade, porque... Você é um atleta de alta performance, é muito foco, é o mundo, né, cara, é você dizer, ah, o moleque tem talento pra caramba, o moleque aprende uma coisa, você passa e ele pega, e você passa aquilo, ele pega, tá bom, e tem uma coisa inacreditável, que é um talento, mas não é só talento, é trabalho, disciplina, você tem que ir porradas, você tem que aguentar, tem que ter coração, tem que ter realmente vontade de querer. É, não é todo mundo que tá disposto a tomar porrada. É, não. E no começo tu toma muita porrada, né? Exatamente. No começo e no final também toma muita porrada. Eu sempre, nunca parei, eu quero saber onde que vai parar. Não, eu quero parar, eu lembro no começo, e porra, já ia brigar com ele, mas eu, no começo tomou muita porrada, eu falei assim, porra, eu tenho 20 anos, eu tô tomando porrada. Campeão tomou porrada também, cara, tem que aguentar. Esse começo aí tá, tá durando bastante tempo. Porque assim, cara, eu lembro quando eu vi o Anderson Silva, né, quando ele simplesmente não perdia nada, mas ele não perdia e nem tomava porrada, era um negócio impressionante, ele só esquivava de tudo e nocaute. Foi, cara, ele tem que treinar, tomar porrada, porque o dia que ele, alguém, uma hora, você ia dar um suco nele, né? Mas também tinha a cabeça dura pra cacete, também não dava, né? Cheio de marra, o Anderson Silva. Um estilo, um estilo diferente, né? O Anderson Silva é um estilo que realmente, ele toma menos soco mesmo. Mais esquiva, mais tempo de pancada, o tempo preciso nas pancadas, Você já lutou contra um cara assim? Deve irritar de mágica. O John Jones é bem preciso, bem calmo, bem, não toma pancadas, entendeu? O John Jones é um cara difícil de lutar, o Gustafson foi bastante difícil pra mim também, foi uma luta, você perguntou uma luta que eu machuquei bastante também, foi a luta contra o Gustafson. Entendi. Como é que tu conheceu o Chuck? Porque tu fala do Chuck o tempo inteiro, como é que tu conheceu ele? Eu conheci na minha primeira luta, de MMA, eu logo depois, uns seis meses depois que eu comecei a treinar o Jiu Jitsu e o Boxe, aí eu queria fazer o MMA, o cara me arrumou uma luta contra um aluno do John Hackman, do Chuck Lydell lá, o cara era um dos melhores wrestlers do college, que é do Divisão 1, e a faculdade dos Estados Unidos é muito forte o wrestling, muito forte, muito, os Estados Unidos tem muito forte o wrestling na escola, nas faculdades, e eu lutei com esse cara, foi um lutão assim, eu perdi a minha primeira luta, perdi lá no segundo round, eu cansei pra que a cara tava morto, mas eu fiquei lutando, 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 e perdi, e o cara, o John Hackman, chegou no vestiário, me parabenizando, eu não falava inglês direito, muito pouco, ele só falou com o meu, o cara que tava comigo, o treinador na época, falou assim, fala com ele que eu quero ajudar ele, se ele quiser vir treinar com a gente, na Califórnia, eu quero ajudar ele, é um moleque que mostrou o coração, e mostrou que tem muito pra aprender, se quiser aprender com a gente, a gente vai estar com as portas abertas. E tu foi? É, na hora. Ah, legal. Na hora não, né, na hora eu aceitei, eu fui pra Canérica, onde eu vivia, tava com, tive que ajeitar algumas coisas, salvar uma grana, já, já tava casado, aí falar com a minha esposa que eu ia, primeiro eu fui treinar, ajudar o Tio Cláidell, ver a vibe, e treinei 30 dias com o Tio Cláidell, vivendo na casa do Tio Cláidell, ajudando ele, pra lutar a primeira luta com o Tito Ortiz, 2005, eu acho, e ali eu voltei, falei assim com a minha esposa, que se eu realmente quisesse ser campeão, e seguir a carreira, eu tinha que mudar pra lá, porque em Dembro, não tinha assim uma estrutura de MMA, não tinha nada, até o Jiu Jitsu, eu tava treinando em outra cidade, e aí eu, a gente resolveu ir, na SEGA, ela largou o trabalho dela, largou o trabalho, que ela tava trabalhando há, oito, nove anos, eu acho, já, de, um trabalho bom ali, não é na prefeitura, mas é, dos mercados, ela é, Chamber of Commerce, né, dos comércios da cidade, vai tudo lá, pra fazer propaganda, tinha um trabalho bom, mas largou tudo e, foi contigo, foi pra Califórnia, entendi, e aí lá, foi lá que tu, que tu começou a pegar, pra ser campeão, tu começou lá. É, lá, como eu não tinha dinheiro, o John Hackman pediu, pra me ensinar na academia, me deu essa oportunidade, que ali foi o sonho, né, cara, eu trabalhava no landscape, 10, 12 horas por dia, landscape é construção, é, construção, jardinagem, plantar árvore, cortar, fazer as jardinagens, nas mansões, dos Estados Unidos, né, nos bilionários, a gente vai lá, e faz a casa dos caras, e depois eu mudei pra Califórnia, comecei a dar aula, e aí foi o sonho, falei, pô, agora eu tô vivendo, agora eu posso falar, que tô vivendo da luta, né, eu tô dando aula e treinando, eu já realizei o meu sonho, eu, então, eu já vivi esse, esse sonho desde, eu sempre falava isso, cara, eu sempre falava assim, eu falei que eu ia viver do esporte, como eu falava, porque eu vi o Globo Esporte, só falava muito de futebol, né, mas assim, eu vi os caras treinando, eu adorava ver os caras nos treinamentos, o cara malhando ali, o acompanhador, preparador físico, o cara falando da alimentação, do coisa, eu era fanático daquilo, eu falava, pô, eu era fanático da musculação, já levantava os pezinhos de cimento, lá no Sobrália, falava assim, pô, um dia poder viver do esporte, vai ser bom demais, não precisava trabalhar, trabalhava na roça a vida toda, não precisava de furar buracos, não precisava de fazer essas coisas, viver do esporte, viver do esporte, e quando eu comecei a dar aula, em 2004, lá no, pô, ganhava 400 dólares por semana, e eu já falava, agora eu tô vivendo a luta, eu já realizei meus sonhos, o que vinha é lucro, entendi, porra, que história foda, cara, caralho, porque assim, tu, 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 tu casou, num, num lado do país, foi pro outro lado, começar a construir a tua história, e é muito maneiro, que a tua esposa quis ir contigo, como é que tu conheceu a tua esposa, cara? Conheci na academia local, Maromba também é ela? Não, não, é normal, tava, tava até, tava, ela é normal, eu não sou normal, não, assim, porque Maromba, o pessoal às vezes fala que, pessoas daquelas que fit mesmo, né, normal, não faz banheiro de gelo, vai, não, não faz, normal, como eu te disse, normal, é, mas, ela, ela é pra academia, academia, eu, sem falar inglês ali, querendo chegar, aí comecei a ensinar ela, não, essa, essa máquina aqui, ó, você tem que apertar aqui, ela, já, já te programa aqui, a sua corrida que você quer, sabe, aquelas, tá mesmo pra chegar mesmo, aí comecei a conversar ali com o inglês quebrado, e a gente conseguiu, tá até hoje aí. Baneiro, e tu não vem muito pro Brasil, né? Não, não, eu vim em 2008, pra, pra, ajeitar o meu green card, e fiquei aqui três anos, fiquei no Rio, morei no Rio por causa da, da luta, foi onde que eu treinava com o Pedro Rizzo, mas é, agora eu moro lá, tem academia, tô sempre trabalhando, os caras, os caras vão lutar, eu gostaria mais de vir no Brasil mais vezes, e curtir mais a família, curtir os amigos, tem amigo em São Paulo, tem amigo no Rio, tem amigo em Minas, mas é, é correria agora, né, eu tô defendendo o cinturão, ganhando o cinturão, e tem outros caras da minha, na academia também, vem um pouco, a última vez que eu vim, foi o ano passado, cara, a sua esposa é americana então, isso, quando você casou com ela, você não conseguiu dar entrada do green card lá? Não, porque, como eu entrei ilegal, eu entrei ilegal, se você entra legal no país, com o visto, e mesmo se o seu visto vencer, tudo bem, e você casar, e pô, mas eu entrei com o visto, meu visto venceu, você dá um, como eu entrei ilegal no país, você tem que voltar pro país, que eles falam, é uma carta de perdão, que você tem que pedir, e pra essa carta de perdão, você só consegue ela, se você realmente voltar pro Brasil, por livre e espontânea vontade, que eu não fui deportado, eu, que eu assinei, aí, pra dar entrada no green card, e como essa lei, não, porque antes de 2001, se você fosse, não importar, eu tive amigo que foi pelo México, casou com a americana, e pegou o green card lá, que antes de 2001, essa lei, poderia, mesmo se você fosse, depois de 2001, que foi a torre, que depois caiu a torre, mudaram em 2002, a lei mudou, porque você tem que vir pro Brasil, pra pegar, essa waiver, que eles falam, que é um, uma carta de perdão, que você fala, pô, eu sinto muito de entrada, e agora, eu tô aqui no Brasil, quero, entrar legal no país, né? e isso demorou três anos, é, porque eu fui negado, a primeira, quando eu cheguei lá, eles falaram, não, você, a gente não vai dar, o seu perdão, é, mas tá casado no papel e tudo? casado, casado, é, ela veio pro Brasil ficar com você? Não, não veio, porque ela ficou lá, ela ficou lá, ela, ela, na verdade, ela escreveu, ela, a gente foi negado, aí, o advogado, a gente pagou ele só, aquele momento ali, da entrevista, e depois disso, ela, a gente ficou lutando ali, sem dinheiro, ela mesmo ficou fazendo tudo, na migração, tudo que tinha que fazer, e ela ficava lá no Brasil, às vezes ela põe 100 dólares por semana, pra mim, ó, lá no Brasil, lá nos Estados Unidos, porque, também trabalhava, tinha que pagar aluguel sozinho, tudo isso, né? Mas, às vezes, que ela conseguia mandar aí uns 100 dólares por semana, porque eu também tava sem emprego aqui, sem dinheiro, pra mim, só viver no Rio ali mesmo, comendo PF. Eu quero perguntar, o que você ficou fazendo nesse tempo que você tava aqui? Lutando, lutando os eventos, lutando os eventos, é, local aí, lutava qualquer, qualquer coisa, qualquer coisa, não dá-se aí uma, um vale-refeição aí, de 30 dias, tava lutando, entendeu? É, tava lutando qualquer coisa, lutava qualquer um, mas, assim, e aí, pô, deu esse suporte lá, e ela mandou uma carta, essa carta, mandou uma carta pro senador, uma carta, né, tocante, falando de, porra, sou cidadão americano, preciso do meu marido aqui, tô sofrendo, eu me emociono falar dessa carta, de verdade, porque, uma carta que eu li, que realmente, ela tava mesmo, precisa passar no sufoco ali, entendi. e eu acho mais maneiro, cara, que, esse eu me emociono mesmo, porque, os caras, tipo assim, por causa da, os americanos são muito, pô, o cara marcou, o cara viu isso, não sei, eles não falaram, me ligaram lá pra migração, não sei, mandaram uma, essa carta, ela mandou lá em agosto, e eles mandaram a minha entrevista, pro dia 23 de dezembro, é o dia do aniversário dela, caralho, maneiro, peguei, peguei, o cara nem entrevistou, cara, deram de aniversário pra ela, depois que viram que ela, legal, 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 e quando tu não tá, quando tu não tá lutando, quando tu não tá, existe algum momento, que tu não tá em preparação, pra alguma coisa, tipo, o que que tu curte fazer, quando tu não tá lutando, cara? Bicho, agora eu curto, tranquilidade, bicho, é, tu não foi comemorar, encher a cara? Claro, né? Então, tranquilidade, mas com, não, é, mas assim, sei, uma, uma noite, duas, né, cara? Isso aí não falaram ninguém. Três, quatro. Cara, mas só que, eu já visitei Las Vegas, algumas vezes, aquilo lá é uma coisa de louco, né, Las Vegas, né, aquilo é uma coisa maravilhosa. Las Vegas é o lugar, né, é o lugar, cara? Adoro lutar ali, já tá tudo estruturado pra lutar, né? Mas é, é top demais, é lutar, o Coliseu, né, o novo Coliseu Las Vegas. Quando eu lutei ali, foi um sonho realizado. Minha estreia no UFC foi em Las Vegas, foi a primeira vez que eu lutei em Las Vegas também, foi dois, dois sonhos ali. O estrear e, e lutar em aquele lugar. É. Entendi. Porque aí você ganha ali, já comemora ali mesmo e, comemora ali mesmo e esquece aí, você acorda no outro mês, nem lembra o que aconteceu. Tem uns after parties, o pessoal vai, aí, às vezes o clube patrocina o atleta pra ir. Aí já casa de novo. Aí já dá pra casa de novo, é um desprez, joga lá no cassino, ganha o prêmio, vai lá no cassino e pede tudo também. Deve ter gente que, deve ter uma história dessa. Mike Tyson fala quantas histórias aí que chegava. 100 mil dólares, perdi no cassino, jogava 100 mil dólares na noite. Tu já perdeu uma grana no cassino? Não, não sou muito de jogar não. É mesmo? Não. É bom, né? É bom, né? Porque senão... É, não, não, sou muito, o jogo, eu sou ruim demais de jogo, às vezes eu boto uma, um dinheirinho ali na máquina. Uma vez eu cheguei em Las Vegas, eu lembro, eu coloquei 10 dólares na máquina e ganhei 600 no aeroporto, né, no aeroporto, quando chega em Las Vegas, já chega nas máquinas. Todo lugar tem cassino, o aeroporto já tem cassino, é doideiro. Cara, a gente tem que fazer a viagem do forro para Las Vegas e assim só, não, que é muito foda Las Vegas, é muito foda. Pô, já sai do aeroporto, já tem as máquinas, aí eu tô, tô indo no aeroporto ali, tomando um café, aí eu falei assim, vou colocar uma, 10 dólares aqui, ganhei 600, pô, vai ser bom essa viagem em Las Vegas, aí eu falei assim, não vou, já ganhei 600, tá bom, já ganhei aqui o moço, é, já tá bom, pô. Não, aí fui, alegre, né, e vai ali, depois ganhei mais 80 quando cheguei no cassino, mais 80, na maquininha, mas pô, quando saí de lá, saí perdendo 2 mil, e nunca mais eu, cara, mas é uma coisa doida, né, porque é um troço que, eu só tive essa sensação quando eu joguei, eu joguei, quando eu fui no cassino, eu joguei blackjack, né, 21, né, e aí assim, eu falei, vou gastar 50 dólares, aí eu botei 50 dólares na mesa, cara, 3 minutos depois, os meus 50 tinham virado 200, eu falei, cara, como que isso aconteceu, assim, e aí, dá um negócio no cérebro, que você fala, não, vou jogar mais, vou tentar, aí eu lembro que eu ganhei 400, aí eu falei, cara, o negócio tá louco aqui, aí eu perdi 200, eu falei, ou eu paro, eu já tava vendo que ia dar merda, tá ligado, chega, e eu saí, mas tem gente que não consegue se controlar, né, é muito sinistro, é o que eu te disse, aí eu não, o Mike Tyson, o Mike Tyson, o Mike Tyson era, porra louca, né, velho, cara, cara, ele falou que você é fã do Mike Tyson, hein, eu sou fãzão dele, pô, sou fãzão do Mike Tyson, Mike Tyson, assistiu ele, eu queria, eu treino na academia de boxe, eu falava, Sobralia, na época lá, eu era fanático de esporte, eu queria ser um atleta, mas assim, a luta já tava, o Mike Tyson ficava até 3 horas da manhã, com 13 anos de idade, pra assistir, lutar com o Baston Douglas, Baston Douglas, com o Frank Bruno, o Baston Douglas, eu era bem novinho, foi com o Frank Bruno, ele lutava com o... Ele perdeu, né? Ah, Baston Douglas ele perdeu, é. É muito comum. Rollyfield, Rollyfield de 1993, é, eu tinha essa idade aí, 13 anos, quando ele lutou com o Rollyfield. Você tinha que trocar ideia com ele, alguma vez, teve chance? Sim, sim, encontrei com ele, algumas vezes em Las Vegas, e uma das minhas lutas, que eu lutei com o Terruna, eu falei que eu era fanzão, e o Dan White levou ele lá no ringue, depois eu fiquei lá no... Maneiro. Maneiro. Batendo papo com ele lá. Agora ele tem um podcast agora também, ele, eu tinha falado, mas eu não fui... Ficou um apoio pra caralho no podcast dele. Ele falou pra mim, é, com o menino, se eu fosse só pra me passar lá, mas é, da hora, né, tipo assim, fez um convite, na hora que quiser vir aqui, vem aí que a gente vai, mas... E tu não foi, cara? Porque a última vez que eu fui em Los Angeles, cara, eu tava assim, eu não tive jeito, mas eu quero ir agora pra luta do Turmã em janeiro, eu vou tentar passar lá. Legal. Tentar passar lá. Porra, isso deve ser legal pra caralho. A gente tava conversando aqui antes, a minha maior inspiração é o Joe Rogan. E tu tava falando que trocou ideia com ele, que ele gosta de te ver lutar, que ele acompanhou, ele viu lutas tuas no Brasil, né? Até antes do Brasil, né? Lá no... Quando o Soco Joe lá, ele já via, e ele tinha uma amizade boa com o Tchoc Laidel, com... Na época, com o John Heckman ali, e... O Joe Rogan é uma excelente pessoa, né, cara? Por isso que... Acho que ele dá certo na vida, que é um cara bem real mesmo. Ele não é aquilo ali... No podcast, ele é o cara... Nota 10... Aquilo ali que você vê no podcast, ele é pra toda hora, entendeu? Então, o cara assim que... Todo mundo gosta ali, é por isso que o lutador tem maior respeito por ele, porque... Não é só na Câmara, né? É fora da Câmara também. Acho que é isso que é o... É o respeito maior que as pessoas ganham. É isso aí. O Joe Rogan é aquilo ali. Ele gosta pra caralho também do esporte, né? Gosta de luta. É, desde o início, né? Ele tá desde o início de tudo do MMA, né? Ele é apaixonado com o esporte. Apaixonado com o esporte. É... Esse negócio de superação, né? É isso que ele... Que ele prega bastante na... No podcast dele, né? Por isso que o podcast é um... É sobre superação, sobre ter uma vida melhor, ser uma pessoa melhor, ajudando as pessoas aí como... Viver melhor, né? Ele mete o pau lá nas pessoas que reclamam pra caralho. Para de reclamar. Às vezes tem que viver a vida agradecendo com o sol que tem, a vida que tem, a chuva que tem. Pô, tá forte, tá bem. Pô, posso tá aqui na chuva, molhando aqui, tô bem, tô saudável. Vejo o cara olhar por esse lado, ele fica olhando, né? Pô, que chuva! Você entendeu? Ele já bota essa pressão na galera, olha pro outro lado, cara. Pô, tô na chuva, molhadão aqui, benzão, vou dar uma corrida aqui nessa chuva aqui. Você entendeu? Já olha, você já vê outra visão. Então, acho que ele ajuda bastante a galera aí, né? Cara, e esse negócio que recentemente começou a acontecer de ter lutadores lutando contra youtubers, influenciadores e tal. Vocês como lutador, como é que vocês veem isso? Oportunidade, né? Dinheiro aí. É, porque deu muito dinheiro tudo isso aí, né? Estão pagando bem, né, cara? E os caras são bons lutadores, bons lutadores de boxe, aquele menino luta bem, Logan Paul. Logan Paul, né? O Jake Paul e o Logan Paul, né? Foram eles dois. Vai ter o Whindersson agora, mas é contra o... O Whindersson vai lutar com o Popó. Ah, é? Aham. Pô, pra vocês, eu vou dar surra no moleque aí. Vou dar surra no moleque aí. Eu tava conversando com o Popó, é o Popó. É, o que que você acha, cara? Mas é um ex-bicho, né? O mata do primeiro round. É, é. É, não é campeonato nem nada. É um ex-bicho, é uma... É, porque tem a luta mesmo, né? Porque os caras vão pôr no acotear. Não, vamos lutar. É, vamos lutar. O Flodman, o Edra aí lutou, né? Não, é. Ali foram a luta, né? Mas é... Pessoal, o Roy Jones com o Mike Tyson é suposto ser ex-bicho, né? Que é mais uma... É, não. Esse é a luta mesmo. Esse é a luta mesmo. É, pô, é. O Popó falou que vai brincar ali um round, dois rounds, e o terceiro ele mata. É. O Popó é bom pra caramba. Vamos lá. O Popó já. É mesmo? Sinistro, é. No boxe, é um animal. Lá na Delfim, lá. Pô, tem uma esquiva de... Esquiva de cabeça, já sai batendo, ele é muito sinistro. Sinistro mesmo. Cara, e tem mulher na sua academia treinando MMA? Tem bastante. É? Não. Agora, assim, no time, só tem a Aline Pereira, que é a irmã do Alex Pereira, do Poitam. E ela tá lá, vai migrar pro MMA agora. É mais legal. Assim, porque a luta de mulheres no UFC veio depois, né? E, cara, é muito irado, cara. As mulheres caem na porrada, sério, velho. É muito maneiro. Muito maneiro. É. Pô, viu a Amanda agora aí? Aham. Aquela menina... A Amanda foi outra. Falei, caraca, velho, para. Dá uma afastada, entendeu? Porque a gente de fora, a gente... Eu também luto muito dentro do cara ali o tempo todo. É. Mas é... Pô, a Amanda tomando ali alguns golpes ali, os golpes entrando, a gente maior, maior aperto e porradaria aquela luta ali. Sinistra aquela luta. Foi muito boa a luta. Mas tem umas lutas que tu tá apanhando, mas tu tá no controle, cara. Tu tá... Tu tá... O cara tá acertando as porradas, mas tu tá... É. É, tem essas lutas que você tá tomando o soco ali, mas você não tá sentindo o golpe. Você tá vendo a luta minha com o Anthony Smith mesmo. Foi assim, eu tava tomando bastante... Eu perdi o primeiro round. É... O segundo round foi um round mais perigoso pra mim, porque eu tomei um soco aqui, que na hora o meu olho... Pum! Enchou todo e... Não vi nada por alguns minutos, alguns... Né? O segundo ali, aquela... Mas assim, eu tava no controle o tempo todo. Eu tava sentindo as pancadas. Não tava uma pancada que tava machucando, você entendeu? Tem uns que você já toma... Mas pra quem tá assistindo, parece que o cara tá tomando uma surra ali. É. É. E tem uns que você já toma, já dá aquela baqueada, e já pensa, pô, tem que afastar aqui, porque senão, se eu tomar outra dessas, eu vou cair. Entendeu? Isso... Você tem que ter uma experiência boa, porque muita gente... É... Um instinto de... De cara, é você pensar... Isso é o ser humano em todo momento de aperto, apuros. Ah. Você parar e pensar naquele momento ali, o momento de apuros é um momento... É uma luta. Cinco minutos de luta ali. Você entendeu? Você toma um golpe, pá! Uma pancada ali. Aí é a hora de... O que você vai fazer? Vai... Entrar no desespero e rodar o braço e cair pra dentro e às vezes sendo acoteado ou você vai parar... Pô, naquele momento... E o cara tá batendo. Você tem que pensar. Igual eu com a marreta ali mesmo. Eu lutei com a marreta. Terceiro round ali e eu tomei um knockdown. Pum! Knockdown. Eu tomei um knockdown no primeiro. Mas dominei a luta, dominei o round, dominei o segundo. Terceiro, tomei outro knockdown. Só que eu caí e caiu com chuva de pedra. Uma retada. Pá, pá, pá. E eu ali pensando no maior desespero ali. E foi 15 segundos, cara. Eu achei que tinha... Eu pensei assim, porra, eu acho que eu ganhei um minuto e pouco no primeiro round. Eu achei que tava no final do terceiro. Eu ganhei com um minuto e pouco do terceiro. Eu pensei com os caras, porra, ainda bem que eu ganhei quase... Ainda bem que eu ganhei nesse round. Tava quase acabando, né? O cara, que quase acabando? Tinha um minuto e dez. Achei que já tinha cinco minutos que eu tava ali embaixo apanhando. O tempo passa diferente. Passa diferente. Você pensar naquilo ali, pensar no momento de porra, o que eu vou ter que fazer aqui? Calma, calma, calma e chegar no momento certo. Cara, teve uma luta há uns anos atrás do Cigano contra o Caim Velasquez, né? Caim Velasquez é um animal, né? E aí eu lembro que o Cigano perdeu, tomou muita porrada, nossa senhora, o Caim Velasquez era um monstro. e que o Cigano deu uma entrevista falando assim, cara, eu não lembro se foi um ou dois rounds, sei lá, eu lembro do que aconteceu no primeiro round e depois eu não lembro mais de nada que aconteceu. Mas já aconteceu com você? Assim, cabaluto, o que houve? Já, algumas vezes já, a gente não lembrar da luta, com certeza, você não lembra de algumas coisas que aconteceram, igual eu tô te falando, essa luta do Marreta, eu não lembrava de tudo, porque um minuto e pouco, eu achava que era quatro. Não é que é por causa de porra na cabeça que dá isso? É, é muito rápido ali, é muito rápido, você vê ali, você tomando uma pancada, você toma uma pancada pra você cair, o cara vai, vem, mas é vinte em questão de segundos, entendeu? Com mais cinco segundos ele vai dar mais vinte socos, e você ali tá machucado, pensando tudo isso, imagina, com cinco segundos tomando vinte socos, bloqueando ali, tudo ali, pensando, caraca, onde que eu vou ver aqui o golpe aqui? É, então é uma parada que, e o Cigano ali, porra, aquela luta do Caim Velasco, as duas, né cara, foi um massacre ali, o Caim Velasco, na grade ali, o Cigano mostrou um coração de leão ali. Não, porque peso pesado, tomar porrada dessa jeito, já era pra ter caído, Tomou muita pancada. o foco pra entrar nesse, pra entrar no, pra luta ali, é total, eu imagino, você já entra ali, como é que é? Quando você, você foi entrar pra, pra luta do cinturão, aí tu tá, em todo o trabalho ali, de um atempão, que tu fica fazendo e tal, mas na hora de entrar, pra luta, como é que é a mente, cara, o que 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 tá passando pela tua cabeça? Então, eu penso muito, eu vivei o momento, né, você viveu, porque a luta é isso, né, luta você tem que estar presente, você tem que estar no momento ali, presente, você tem que estar focado, é, no, no que você tá fazendo agora, não é nem o que eu vou, pô, vou fazer isso, vou fazer, aí, aí já perdeu o foco, é agora, tem que ter a memória muscular, tem que estar em dia. Aqui eu tô, não tem que pensar, ali já é instinto, ali já é luta, né, já é visão, já não é pensar assim, pô, vou chegar aqui, vou tocar a mão, vou dar, tem uns cara que faz, igual, mas é um momento, igual o Verdun, ele deve ter pensado aí, pô, vou entrar com voadora nesse cara, o Verdun entrou com aquela voadora, Travis Brown, eu acho, foi? Foi Travis Brown, né, aí, momento pensado, mas na hora ali, você tem que estar, então, eu foco muito, assim, nesse momento, no momento presente, no dia da luta, é o dia todo, tá esperando, porque é uma espera longa, acorda, eu acordei nove horas da manhã, tomei um café no dia da luta, eu saí do meu quarto, dez da noite. Ficou o dia inteiro ali, concentrado. No Abu Dhabi, então, você fica até dez da noite, mas parado, dentro da sua casa ali, dentro do hotel, esperando o grande, o grande momento, né, isso é o pior, pra muitos lutadores, pra muitos lutadores, pra maioria dos iniciantes, pô, você ficar o dia todo ali, te comendo, cara, te comendo, a adrenalina, te come o cara, acaba com o cara ali, essa adrenalina, então, você viveu aquele momento ali, aquele dia, o que que tá acontecendo ali, viver, o que que tá acontecendo, ah, pô, passarinho ali, tira o passarinho ali, vou curtir, pra pô, vou dar uma ida na praia, ou vou assistir um desenho, assistir uma coisa legal, e focar, eu li um livro, eu li bastante, né, fica ali, e na hora que tá entrando, é a mesma coisa, curtindo a galera, curtindo a galera filmando, a galera, os fãs ali, entendeu, não, 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 não fico assim, muito adrenalizado pensando, não, só fico vivendo a cada, cada instante. Vocês fazem acompanhamento, psicológico também? Não, tem lutador que faz, né, às vezes o cara que, tem algum, né, problema, ansiedade, tudo, isso, tem muitos que às vezes voltam, lutam bem, e às vezes perde, uma, duas lutas e, abala muito, abala o psicológico, eu, pô, não tô conseguindo mais se concentrar, antes eu ficava tranquilo, e agora tô nervoso pra caramba, e tem cara que já, é, é aquele negócio, eu falei, é bom, é muito bom na academia, mas não compete bem, e aí tem que fazer um trabalho, acho que um trabalho psicológico, de atletas, com certeza, é, é bom. Na tua, mas na tua cabeça, quando tu entra, pra luta, tu, na tua cabeça é como, essa eu vou ganhar, ou, sei lá, vamos ver o que que vai acontecer, o que que passa ali? Não, vai ganhar, né, a gente está, na tua cabeça tu vai ganhar. É, a gente está confiante naquilo ali, é o treinamento, treinamento, e, eu penso muito assim, pô, vou fazer o, o que eu sei, por isso que tem que estar tranquilo, por isso tem que estar, focado no momento, pra estar bem tranquilo, pra falar assim, pô, às vezes não é medo, às vezes é o cara, o cara nem está com medo de tomar pancada, às vezes o cara está com medo de perder a luta, né, tem cara que, é narcoteador nato, e fica com medo, com adrenalizado, pra lutar com o cara que é finalizador, que não é, o cara vai só pegar na finalização, né, mas, é, 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 é o status mesmo, né, perder, ganhar, essas coisas assim, que, que mata o atleta, né, eu ia, eu não sirvo pra isso não, eu tenho um cara de ficar tomando porrada, cara, eu fico nervoso vendo os caras lutar, eu lembro na época que o Anderson Silva estava invicto muito tempo, eu ficava desesperado com qualquer luta dele, porque eu não queria ver ele perder de jeito nenhum, e aí eu, eu ficava mais nervoso do que ele, provavelmente, cara, é uma coisa doida. Mas isso é normal, pra qualquer um, é, pra, pra, pra gente também, eu fico muito mais nervoso quando o amigo vai lutar do que eu, vou ver o Lioto lutar, nem, nem consigo, se for perto da minha luta, nem vejo, se for uma semana antes da minha luta, nem vejo, não gosto de ver, porque eu não quero ficar, não quero passar por aquela adrenalina, você entendeu? Ficar ali, caralho, ali o outro, vamos lá, pô, entendeu? Ou, ou, você entendeu? Um amigo assim, é, que a gente gosta mesmo. Então, pra tu é mais estressante assistir o cara lutar do que lutar, de fato. Tá no, tá no corner, é, foda, cara, tá no, tá ali de coach ali, você quer que o cara ganhe aquele negócio que você não sabe, igual a luta do Charles, pô, você não sabe o que que o cara, o cara tá tomando pancada, mas você, e você fica assim, sai daí, pô, movimento, garra, sai, mas o cara que tá bem ali, o cara, pô, tô bem aqui, tô, ele, eu vou cansar esse cara, a estratégia dele, né, no carro, vou, vou botar pressão o tempo todo, a estratégia do Charles foi essa, e a gente fica de fora, querendo fazer a estratégia da gente, né? Tu tava falando, tu falou aí de, de, estar na posição de coach é complicado e tal, como é que tu vai, como é que tu, como é que tu vai parar na posição de coach de alguém? O cara te convida? É, não, eu tenho academia, né, o pessoal treina lá, e, eu ajudo a galera, ficar pronta pra luta, e geralmente o cara leva os coach. Tem uns caras desses aí que vão, que vão treinar na tua academia também? Vai, é, o, o, o Poatan, o, o, os caras que treinam na minha academia, que é o time lá, eu vou sempre no corno deles quando posso, né? Até tem um moleque lutando agora, sexta-feira, o Regi, não é UFC, um evento menor, tá fazendo recorde pra entrar no UFC, né? E eu não tô lá, mas aí tem uns caras lá que, que vão com ele, vai o turno, vai o, o meu treinador de coach, o, a gente tá sempre indo, mas é, é, e às vezes eu sou convidado, um amigo, igual o Raoni Barcelo, que também luta sábado no UFC, é, o Raoni é meu amigo, começou comigo aqui em 2008, 2009, no Brasil, ele me chama, de convida, de convida, pode ir no meu corner, pode ir na minha luta aí, assistir, e dar essa moral pra gente lá, aí eu sempre vou. Entendi. Um amigo assim que chama, a gente tá sempre... E qual a influência do corner, assim, na hora da luta? Porque a gente sempre vê o cara, vai no intervalo, senta lá e fala, né, e tal. Qual que é a influência, assim, pra você? Experiência que a gente vê de fora, um pouco o que o cara tá fazendo, né? É, é aquele negócio também, muito você também, você tá falando, fala com o cara, você tá muito dentro dele, cara, você tá tomando uns golpes ali, e os golpes tão perigosos, às vezes você não tá sentindo, não, não tô sentindo, tá, não tô sentindo os golpes dele, mas o coach vai falar, pô, mas tá muito perigoso ali, ele tá querendo marcar esse direto, o cara vê um pouco mais. Outra perspectiva, né? É, então, às vezes, uma coisinha mínima, eu mesmo com a luta do Caio, às vezes com a luta, você fala uma coisinha, e o cara faz, é perfeito, cara, porque, é, uma luta do Caio, Caio, você tá indo pra guillotina toda hora, cara, vamos fazer aquela defesa que a gente faz, na grade, já conhece o cara, abaixa a cabeça, vai pras costas, e o Caio fez o segundo round, pá, e finalizou. Legal. E aconteceu, agora, foi um, essa luta, a última luta, agora, não sei se foi o Zé Aldo, cara, o Dedé, porra, o Dedé tava, você vê que o cara conheceu, o André Pederneiro, a gente chama de Dedé, né, você vê que o cara conheceu o atleta, e, conheceu o lutador dele, tudo que ele fala, faz isso, faz aquela, chuta a perna, chuta, e ele teve uma hora que ele falou assim, ele teve uma hora que ele falou assim, Zé Aldo, eu só quero um chute, pelo amor de Deus, me dá um chute, e o cara, e foi na hora que o Zé Aldo chutou, e o cara caiu, chutasse a perna, o cara começou a mancar ali, você entendeu? Porque o cara sabe a potência do chute, do atleta, aí faz, porra, por que que não tá chutando? mas às vezes o atleta tá ali, também, porra, não vou chutar, porque o cara tá querendo marcar esse chute, e às vezes tem essa confusãozinha ali, às vezes o atleta fica com medo de, tem essa coisinha, mas o coach, quando sabe o atleta, ele ajuda muito, conhece. Cara, a gente fala com muito, a maioria do que é futebol que vem aqui, né, e aí uma coisa muito recorrente, é a reclamação com a arbitragem, você já teve problema com algum juiz? Tive um problema, o cara é bom pra caramba, mas não, eu não sei porquê, cara, eu não sei se era regra, comissão, ele não, eu tomei uma dedada no olho do Gustafsson, isso foi na Suécia, e eu, pô, não tava conseguindo ver nada, e todas as lutas, eles dão cinco minutos, pra recuperar, ou o chute embaixo, golpe baixo, ou dedo no olho, essas coisas, e eu falei assim, e ele falou assim, ele falou assim, você tem que ir, eu falei assim, não, eu não tô conseguindo ver, dá um tempo aí, ele falou assim, você não tem tempo, você não tem cinco minutos, é, aí ele falou assim, você vai, você vê a luta, você vê essa conversa lá, você vai, ou, a gente, vai ter que dar, é, cancelar, eu falei assim, não, claro que eu vou, não vou, não vou parar a luta aqui, é uma lutona, uma luta, acho que foi no primeiro round, foi uma luta dessa aqui, esperada, pô, eu doido pra lutar, vou mandar dar no olho, mas é, claro, você aproveita o tempo que você pode, mas não pode, então eu fiquei meio, meio bolado com esse cara, até hoje, eu não sei se, se é a regra de lá, passou, passou, ei, não vou voltar atrás, não vou brigar por, por decisão, por nada, entendeu? Se eu tivesse ganhado, eu não ia reclamar, então eu voltei, mas é, é um cara que eu fiquei na garganta um tempo, e ele habitou a minha última luta agora, não, o cara é um excelente árbitro, mas eu tive essa, a pobre em mim com ele aí, ele ficou puto com ele, mas não é algo comum não, tipo, reclamar, assim, ter muito problema com o juiz, né? Não, às vezes o cara reclama, porque eu acho que o cara parou, parou antes do que devia? Parou antes, ou fez alguma, às vezes enquanto faz uma mesma, mas é erro, né cara? Também tá ali, imagina você arbitrar uma luta de cinturão, pô, uma pressão, você tá ali, profissionalismo alto ali, é claro, os caras são treinados pra isso, mas, é, o erro é erro, né cara? O cara não vê uma coisa, agora tem, o UFC tem os vídeos, né? Se um atletado, eles param, mas tem o VAR também, não, não, coisa, aí vê um vídeo, se for mesmo de verdade. Entendi, bom, nesse caso ajuda, né? É, vocês, tu estuda muito o, o teu adversário, tu fica vendo os VT dele, o caralho, vê como ele luta, não sei o que, ou isso não faz parte da preparação? Não, eu não, eu não, eu não assisto muito não, é, eu assisto algumas lutas, já sei mais ou menos, sabe as principais características, os caras também, já conheço os caras, se você falar, eu sou campeão agora, e se você falar qualquer um dos top 5, hoje eu lutei com eles, ou, já sei também, já vi, a gente já tá no, já tá no radar, né? Os caras da meio pesada ali, tá sempre no radar, tô sempre olhando os caras, vendo, mas se na época da luta, que vê o treinador mais, treinador que fica assistindo, estudando, o que o cara faz. Entendi, tu faz a tua parte de se preparar, o treinador faz a parte dele de ficar, e eu estudo também, às vezes eu olho uma luta ou outra, pra ver, ah, os caras fazem, ele pisa ali, quando ele vai fazer, quando ele vai botar aqui, ele, é lá, ele mostra aqui, aí a gente, fica meio ligado nessas, nessas coisinhas. Cara, e assim, as categorias meio pesado, pesado, são as que, normalmente tem mais nocaute, né? Por causa do peso dos lutadores, né? Tipo, galo tem bem menos nocaute e tudo. Então assim, imagino que talvez o trabalho de defesa seja mais, um pouco mais rígido, porque um soco bem dado, acaba a luta em 10 segundos, né? Como é que funciona isso? Com certeza mais cautela, são menos golpe, mais cautela, porque os golpes são mais pesados, e a gente é mais, mais tempo, né? Mas é, 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 precisão de golpe, porque é ficar na cara ali, com os caras, principalmente no primeiro round, é complicado. Primeiro round vai estudando, né? Primeiro round os caras, todo mundo, né, velho? Todo mundo tá com poder de nocaute, às vezes aquela adrenalina ali, doido pra soltar com tudo. Tá com, tá com, tá com a, com a saúde, quer dizer, não tá cansado, tá, tá 100%, primeiro round é o mais complexo, imagina. É, com qualquer um, né? Às vezes, às vezes eu, eu luto, quando eu lutei com o Telaba, eu tô vendo ele jogar os golpes, com tudo, 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 e eu tô, então isso, eu mantendo a calma ali, ah, é, 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 mas é, mantendo a calma, e, e pensando assim, ele vai cansar, pô, ele não, esse, o cara não aguenta, botar 100% no golpe, todo o tempo, vai cansar, aí você pensa, vai cansar, o cara mais experiente, ele vai tocando, vai tocando, vai pegando o tempo certo, na hora certa, e pega, E aí, quando pega também, o cara fica mais aceso por muito tempo, né, cinco rounds ali, tem poder no acalma, o cara que desespera, é perigoso, qualquer um é perigoso, né, o cara desespera, vem rodando o braço lá forte, pra caralho, mas você sai, o cara é mais, já sabe, ele pô, e vai, e vai dar uma baqueada daqui a pouco ali. Acabou, ele sororou o Roy Nelson, era só pombo sem asa, quando acertava, era na testa. Roy Nelson é, o Roy Nelson é só o overhand, né? É, só overhand, era assim, é. A gente tá falando, que você foi campeão com 42 agora, mas a gente teve o Randy Couture, né, também, que foi campeão, acho que 45, sei lá, é, 44, né? O Randy, é, o Randy foi uma história aí no UFC, né, cara, que foi uma inspiração pra muitos atletas aí, né, Randy ganhou, acho que com 33 anos, ele ganhou a primeira vez com o Vitor, do Belfort, 44, se eu não me engano, e depois ele ganhou o Light Heavyweight com 40, e ganhou o peso pesado, com 44, eu acho. Pô, esse lance de ficar trocando de categoria aí, é muito complicado, cara? Não, depende da luta, né, se for uma luta que faz sentido, uma super luta, às vezes os caras, faz, né, igual o John Jones agora, defendeu o cinturão várias vezes, e aí eles acham que vai ser uma promoção muito grande, eles subir de categoria e lutar um peso pesado, ou às vezes o cara tá com um problema de peso, ou, ou às vezes o cara não tá se dando bem naquela categoria, ele quer fazer uma mudança de peso, depende por vários motivos, né, motivos de promoção da luta, fazer uma super luta, que eles falam, ou às vezes o cara quer mudar de categoria, porque isso acontece muito nos leves, né, porque que é baixar de peso, que eu acho que tá muito pesado, tá muito leve pra aquela categoria, e se dar bem na outra, né. É mais fácil subir de categoria, não é? Ou não é? É, mas com certeza, com certeza mais fácil, mas não significa que é mais preciso pra, é, pra maioria dos lutadores, né, às vezes o cara é meio leve, vai subir e vai complicar. Porque ele não tá, bom, não tem a estrutura muscular do cara que já tá ali. É, é, às vezes tem isso. E, porque descer, você tem que fazer o corte, com certeza é mais difícil, o cara já tá ali, pra mim descer pra, pra 8,4, porra. Puta que pariu. Nossa, é muito. É, é muito. Cara, você, você falou que você começou com jiu-jitsu, né, e você tá, você tá nessa com, é jiu-jitsu e boxe, é a 20 anos, eu comecei já no MMA, né, eu comecei no MMA. É, no início do UFC, era muito dominado pelos wrestlers americanos, né, o ground and pound foi um negócio que por muitos anos ficou, e aí veio jiu-jitsu, né, e aí o jiu-jitsu dominou também. E aí depois, aí, por um grande período do UFC, a grande maioria das lutas, ela ia pro chão, a grande maioria das lutas, né, e aí, depois de um tempo, mudou, e aí fica muito mais em cima, né, e foram os brasileiros também que fizeram isso, né, os brasileiros, você tava nessa transição, ou você sempre foi em pé, ou sempre levou mais pro chão? Não, é, eu tenho um estilo que, do MMA, eu jogo muito pra, é, completo, né, eu, como eu te disse, eu comecei no boxe, no jiu-jitsu, no wrestling ali, logo depois que eu fui treinar com o Tchocla Ideal, melhorei muito meu wrestling, mas, eu tô ligado nessa transição que você tá falando, isso aí a gente vê direto, isso tá acontecendo o tempo todo, todo ano, você vê, pô, os caras do wrestling agora, igual agora, tá uma febre do wrestling. de novo, né, o Khabib, o Khabib, os caras botam pra baixo, então, daí, o que acontece, os caras se, prioriza aquela, a defesa de wrestling agora, pra não ser derrubado, e aí, fica aquela luta mais em pé, aí, bota um cara, dois caras bons de wrestling, como, por exemplo, dois caras muito sinistros de wrestling, que é um dos melhores wrestling da categoria, e do UFC hoje, que é o Usmar, e o Colby Covington, que são um dos melhores caras do wrestling, a luta foi toda em pé, legal, por quê? Porque, ninguém quer cair, ninguém, não tem condição de botar o outro pra baixo, então, a luta ficou em pé, e eles são bons em pé também, então, ficou uma luta boa, mas fica aquela, você entendeu? Ninguém quer cair, então, se o cara, às vezes, tem um wrestling, bom, igual o outro, a luta vai ser em pé, tem como, mas, geralmente, esse wrestling aí, tá, o wrestling, o wrestling é a chave, do MMA, o wrestling decide, se você, vai pra baixo, ou quer ficar em cima, você decide. Tu gosta mais como? Eu gosto de botar pra baixo, né, tô finalizando todo mundo, botando pra baixo. Dá um usar melhor que o voador, cara. Olha, o Jorge St. Pierre, eu sou o Charlie do Bronco, os caras mais leves, os caras mais... É, o ar melhor que o voador, foi meio pesado, antes o Silvio, dá um chute na cabeça, né, e tal, o Jorge St. Pierre, que era, que era um animal, o cara, ele botava o cara pra baixo, acabou, o cara não conseguia mais, né, se mexer ali, até ficava chato, porque ele botava os caras, os caras não conseguiam fazer mais nada, e a luta ficava ali, só, e ele grava. O Cabib, o Cabib também é assim. É, o Cabib. Essas luras, assim, eu gosto mais, como espectador, como fã, eu gosto de ver os caras se quebrando em pé. É, eu gosto de porradaria também. Pra mim é a parte mais legal, é tipo, briga de escola, os caras saindo na porrada mesmo, soco pra caralho. Soco na cara, chute voadora, tem lá, como é que era o moleque, esqueci o nome. Mas a luta em pé, ela é mais, é que sai ele mesmo, né, mas pô, a gente vê ali porrada. Como é que é o nome? Anthony, Anthony o quê? Que o cara, que foi uma luta, aquele, pulou na grade, deu um chute na cara do maluco, fez o nocaute, esqueci o nome dele. Sinistro daí. Não, não, qual que é? Ele foi campeão. É dos leves. Caraca. Ah, pulou na grade, que você falou. na grade, é. Ah, é o Ben Rennes, contra o Paris, né? Contra o Anthony Paris. Anthony Paris, isso. foi no WC. Isso, foi no WC, é. Porra, maneiro pra caralho. Maneiro pra caralho. O Lioto e o Anderson Silva, que nocautearam o Lioto, que deu um chute no queixo, né? E o Anderson Silva também, um só, no Victor Belfort, né? O Lioto deu esse mesmo golpe em mim, eu tava treinando pra essa luta aí. treinando assim, ele pintou um chute na perna, e deu um chute no queixo. Caraca. É, eu não caí não, não treino não, mas é, falei, pô Lioto, você tem que pegar um, e ele também maneirou, também não vai chutar com toda a potência, né? Mas aquele chute ali, é um chute que não tem como treinar ele tão devagar também. Entendeu? Ali ele maneirou um pouco, mas pegou ali 80%, 70%, porque não tem como ir 40%. é o chute, é o chute de bicicleta, né? É o chute que você tem que fazer rápido. Aí pega, como é que é tomar um chutão desse aí, cara? Pô, é ruim pra caralho. É, como é que não quebra os dentes? Como é que não quebra os dentes? O Randy Cotuno quebrou, pô, eu falei com ele, você pega esse chute no Randy, ele vai cair. E ele pegou e quebrou o dente dele, o dente subiu. Caralho! Nossa, essa é uma luta diferente, né, cara? Cara, eu acho muito foda o Lyoto, tipo, Karate no MMA, é muito foda. o Lyoto é muito sinistro também, a disciplina de samurai, o cara que ensina muito ali. Calmo pra caralho. Calmo, calmíssimo. É impressionante, as lutas dele são realmente, tu ficou olhando esse caralho, o cara dormindo no centro ali. É, já vendo a tradição muito grande, né, de pai dele, do Karate, da tradição de samurai, o cara já entende a arte, marcial, né? Sinistro pra caralho. Muito gerado. Ô, Jean, tem umas perguntas aí pra gente? Manda pra nós aí. Bom, o Tijuana Yá mandou, um brother falou que você teve um papo irado com o Dana White depois de conquistar o título. Pode contar como foi? Um abraço. O do Daz Dedada no... não, ali eu, foi uma história falando com ele sobre, foi em 2004, quando eu fiz o, 2004, 2005, quando eu fiz o, 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 tryout, né, que é, o Ultimate Fighter, e, aí eu, ele me aprovou, aprovou tudo, e eu, ali foi uma história contando mesmo, falando assim, boa, cara, que que é a história, 2004, eu tô persistindo pra entrar no UFC, é, em busca desse cinturão, falando essas coisas assim, e hoje tô aqui, hoje eu tô aqui, pra te falar, pra te falar, aquela adrenalina na hora, né, mas foi legal, é, o Dana, ele, é gente boa, é gente boa pra caramba, né, bicho, é um cara excelente, excelente, não, não tenho nada, nunca falei mal, não tenho nada a falar, Ah, ele é grande, eu sabe, é a repercussão do MMA no mundo, não tem papo na língua, não é, o que a gente fala, fala mesmo, e é bom as pessoas, eu gosto, eu também gosto, eu gosto de pessoas sim, cara, o cara que, que fala, que tá pensando de verdade, é melhor que tem, bicho, melhor que tem, às vezes é, é, é chato, mas você, pega esses, e todos, eu tenho vários amigos assim, cara, que os caras são, mas você, aquele negócio, você sabe se o cara, tá com raiva de você ou não, né, não tem esse negócio de, é maneiro mesmo, aqueles, aquelas pessoas que você sabe, que fica assim, você não sabe, você chegou, o cara, pô, o cara tá diferente hoje, será que ele, eu já sou daquele cara também, que pergunta, aí, qual é, o que que tá acontecendo, entendeu, tá diferente hoje, pô, colocou alguma coisa na cabeça aí, fala logo. Imagina o Glover, olha pra tu, qual foi, irmão? Qual foi, irmão? Dá o papo reto aí, que porra é essa aí, que tá com essa cara de cu aí, teria mais ou menos assim. Cara, que a gente convive, né, todo dia, né, cara, isso aqui, você tem que perguntar, né, tem que tirar, ainda mais assim, num treino, por exemplo, tem muito isso, em time grande, time grande, pô, tem um cara com, esse cara aí, velho, aí fica aquela, aquela bad vibe, num treino, que pode causar lesão, pode causar lesão, sair na porrada à toa, então, tem que, meu irmão, tem que estar numa vibe legal, tem que ser papo reto, porrada à toa, já algumas vezes, cara, tem que, sai porque tem cara, é por isso que, folgado, tem os caras folgados, tem os caras folgados, tem os caras que, chega pra testa, tem os caras que treinam só sexta, chega, descansa a semana inteira, sexta, chega no treino, querem no treino, é quinta marcha, porque a gente já tá cansado, treinando a semana toda, o cara chega, quer, aí, porra, você tem que, ok, eu tenho que fazer um check out, com esse cara aqui, pra mostrar pra ele, é, aí pega, aí, pô, sai na porrada à toa, é aquele negócio à toa, às vezes é, por isso que tem que ter um coach, um head coach, que controla tudo isso, pra não deixar um atleta, é, de alto nível, ficar fazendo sparring com qualquer um, porque o cara, às vezes, o cara tá no sangue, chega lá no Charles Brooks agora, por exemplo, chega um cara lá, eu quero treinar aqui, tem uma experiência, de chão, tem uma experiência de jiu-jitsu, o cara vê, ah tá, vai treinar com o Charles, não, tem que conhecer ele primeiro, porque às vezes o cara é campeão, vou cair pra dentro desse cara aqui, e, porra, acaba machucando, acaba machucando, às vezes o Charles nocauteia ele, mas quebra a mão, ah, nocauteia, o cara quebrei a mão, agora vai ter que ficar seis meses fora, antes da luta, então, por isso que não tem isso, mas quando a gente tá começando aí, cara, igual você falou, é porrada pra caralho, neguinho quer, é, 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 quer chegar lá em cima, é porrada pra caralho nos treinos, e tem uns caras que, quer fazer, a prova disso, no treino, tem babaca em todos os lados, babaca, e, e, e toma porrada, é, cara, mas isso, faz o que a gente faz, cara, aí, aonde que, que entra no ritmo, tipo assim, pô, tô aqui mesmo, eu quero ser campeão do UFC, esse cara tá vindo dar uma porrada em mim, eu vou parar o treino, vou porra nenhuma, vou meter a porrada, aí, quebra, quebra tudo, mas é onde que, é o que eu tô falando, já é a terça-feira, já é a dele, já é o ego, já é porra, é onde que eu tenho que ter o treino, o treinador ali, e fala, ei, calma, você para, sai, vai treinar com ele lá, você treina aqui, entendeu? E aí é foda, que fica um clima de merda na academia, fica tudo meio fruto, fica, às vezes o cara sai na porrada, igual, esquenta o treino, mas sem uma bad vibe, o cara toma um jab, aí, porra, às vezes eu tô ali treinando pro camp, eu treinei hoje, porra, treinei bem com você, agora eu vou treinar amanhã, aí, outro dia de sparring, eu não tô conseguindo te botar pra baixo, aí eu já tô com aquela, frustrado comigo mesmo, você tá me tomando umas, você tá me dando umas porradas, hoje eu tomei mal, aí eu, aí eu começo a engrossar o caldo também, porra, tem que botar esse cara pra baixo, aí pá, dá umas porradas fortes nele, dá umas porradas fortes, dá pra cá, aquilo esquenta, mas, mas são dois amigos, porra, velho, caraca, treinar, abraça, porra, esse é que é o treino, velho, eu com o Patan mesmo, com o Caio, com o Turman, com o Rafael, com o Patan, às vezes nós sai na porra, pá, 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 e quebra, bota pra baixo, ele levanta, sai fodido ali do round ali, aí abraça, porra, que treino, velho, caralho, mas isso é uma, né, é uma cabe boa, é, mas tem o cara que já quer, aí quando você começa a apertar, para, para, os caras que vêm pra se mostrar em academia, os lutadores de academia, os campeões de academia, que chegam na sexta-feira, sem treinar nenhum dia, e chega querendo, aí esses caras, é os caras que, que quer apertar, aí na hora que você fala, pô, não queria treinar desse jeito, mas vou, pô, o cara tá, tá vindo forte, eu vou quebrar esse cara na porrada, aí, aí você vai e começa a, dá umas, ele vê que não dá pra ele, ele para no meio do treino, falta dois minutos ainda, pô, ah, não, mas pô, não dá não, aí, eu cansa, não tenho orgulho, não tem, pô, eu tô aqui treinando aqui, pô, eu preciso de mais, aí você tem que pegar o outro cara, que tá, que tá lá treinando também, entendeu, porque você tem que acabar o round, você pode parar. Pô, chama outro aí, que isso aqui é um ridículo, é uma vítima. Aí a conversa vem depois, hein, faz assim, ó, tá vendo, você, 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 você quis pôr fogo na panela, mas, pô, não aguentou, a panela não era de pressão, pô, não aguentou, não aguentou a pressão. Cara, é que você mora nos Estados Unidos, e você não vem muito no Brasil, por que que você mora no Brasil agora? Eu vim visitar a família, vim visitar o Brasil, e é, vim, vim mostrar essa, essa belezinha aí, pra galera do Brasil aí, a galera de Sobralha, é uma coisa linda, galera, pô, seus pais ainda estão lá? Tá lá no Sobralha, Caralho. Sim, tem a ver com isso daí que vocês estão falando, inclusive, o Ale mandou, salve, salve família, agora que você vai pra Sobralha no Natal, você vai fazer o que, além de socar umas bananeiras? Vai tomar uma cachaçinha? Um abraço. É, o Minota me deu quatro litros de cachaça ontem, cara, já tô aí, abastecido, mas eu tenho que levar umas dessas aí, pros Estados Unidos, mas é, irmão, Sobralha, a gente vai tá marcando vocês lá, vai, o carneirinho ali, comendo os miudinhos ali, ó, só o figuinho, o coraçãozinho, essas coisinhas ali, a cachaçinha, aí não tem jeito, aí tem que, eu tiro a gosto mesmo. E umas porradas na bananeira, tem que ouvir um vídeo de tu batendo na bananeira. sempre, né, cara, eu cresci batendo na bananeira, eu tenho que, toda vez que os caras vão lá, eles querem filmar isso, querem, vamos judiar, vamos judiar das bananeiras, aí chega lá, aí, antigamente faziam escondido, né, chegava, tinha um bananeiro, pô, aí o menino já entrava lá, já quebrava umas 10 bananeiras, já saía, você entendeu? Se os caras soubessem, falavam, pô, quebrando minhas bananeiras, quem foi o filho da puta que quebrou minha bananeira? Aí o Globo, foi ou não? Foi ou não? Desse tamanho, com a mão toda fodida. Ou não? Fui eu mesmo, vai. Fui eu, irmão, como foi? Eu quebrei a bananeira. Bom, o Matheus Capaneiro mandou, fala pessoal, gostaria de saber o que o Glover pensa em fazer depois que terminar sua carreira? Você tem algum sonho fora do esporte ou pensa em continuar perto como técnico, academia e tal? O que você pensa na pós-carreira? Abraço. É, eu penso nisso aí, ficar sempre no esporte é uma coisa que eu amo de verdade, é o que eu mais sei fazer, e motivar e passar o que eu sei para a galera, para ensinar um pouco, essa experiência toda aí, não sei em vão, passar para as criançadas, para os jovens aí que chegam na academia, e eu poder passar tudo isso. Eu acho isso muito gratificante. e um dia quem sabe poder ver e pegar alguém que chega ali na academia com um sonho, e um dia ver alguém com um cinturão desse na cintura, que começar ali vai ser, é um sonho também, é um sonho que eu tenho muito, não de, não é assim um sonho de, ah, eu quero ser o melhor coach do mundo, eu quero, não para mim, eu quero poder participar disso com alguém, poder ajudar alguém a conquistar um sonho. Verdade. Ô Glover, eu não sei, então vou te perguntar, o que define aí que tu vai parar ou não, é o teu corpo, não dá mais, chega um momento que não dá mais, como é que é, como é que são os outros atletas que se aposentaram, que tu conversa, por que que eles param? Por causa do, o corpo não aguenta mais, ele que não quer mais, é o que? É, alguns, é, alguns não sabem isso, né, tem que, a família tem que entrar no meio, o, o, o treinador tem que entrar no meio, pra, falar sobre isso, pra falar sobre parar, hora de parar, cara, já passou da hora, e, tem cara que não, tem cara que já para mais cedo, né, eu, pô, eu, eu tô vendo ainda pelo, pelo gosto do esporte, pelo gosto do, da, da pressão do camp, ainda quero fazer, sei que tá, ficando difícil, pela idade, tá ficando mais difícil a recuperação, recuperação de um treino pro outro, é, é difícil, eu tô me adaptando a isso, com 42 anos, eu faço bem, mas, provavelmente, chega um momento aí, que a gente também já, conquista bastante, a gente, conquisteu o cinturão, quero defender, entendeu, quero consagrar o nome lá, na defesa do cinturão, e a gente vai, pensando, o dia a dia, assim, você conquista o cinturão, conquista, é, financeiramente, bem, a minha academia tá bem, é, tem a minha casa própria, essas coisas, de sonho, que a gente tem, quando, qualquer coisa da vida, né, e você, pô, aí agora, agora eu vou fazer pra quê, por, é, por isso, realmente eu quero fazer isso, realmente eu quero botar o meu corpo, e, todo esse esforço, pra continuar fazendo isso, eu quero mudar, de profissão, ficar mais tranquilo, essas coisas, tudo, essa coisa que a gente, põe, que eu, que eu acho que eu, que eu vou pôr na mesa depois, entendeu, no momento agora, e eu tô, é, com entusiasmo, com vontade, com, pô, igual eu tô te falando, tô gostando de ser campeão, quero continuar sendo, sendo campeão, e, vou viver esse momento aí, de defesa, mas não, como eu disse, não penso muito no futuro, tenho lá, as coisinhas, mas, isso é uma coisa que a gente, muda, né, cara, então, não posso falar, questão de luta, tu vai parar, quando tiver que parar, não é, e esse não é o momento, não é o momento, não é o momento agora, pô, 42 também, não tá muito longe, né, né, o cara, não tá muito longe, então, a gente vai fazer mais um, mas dá pra defender pra caralho, dá pra botar uns vermelhinhos, dá pra botar uns vermelhinhos, pra ficar coloridinho, tá bom, tá certo, bom, eu queria só fazer uma observação, que o Acriano, o cara que tá ali, ó, ele sempre manda uma mensagem zoando o convidado, hoje que ele tá na sala e é o Glover, não mandou nada, tá quietinho ali, sabe, o que será que ele é? é isso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o desafio do braço de ferro, vai lá, Criano, queda de braço com o Glover, vambora, tem ângulo aí ou já? Tem, tem, tem? Rápido, rapirinha, peraí, ele tem que ajeitar aqui, ele tem que botar a câmera aí, rapaz, olha o bracinho da Criano, olha o bracinho da Criano, coitado, vai lá, um, dois, três, caralho, a Criano, vai a Criano, vai a Criano, representou, representou, durou mais de dois segundos, isso é ótimo, é, não vamos dizer aqui que o Glover tava pegando leve, o Glover tava com 100% aí, é, 100%, é isso, o Glover, pô, tô assim na nossa camisa aqui, cara, do programa, pô, prazer, é claro, obrigado por ter vindo, cara, muito obrigado por ter vindo, obrigado por trocar essa ideia aí, foi foda, é, qual que é mesmo, tem o Instagram lá que tu falou? Glover Teixeira, Glover Teixeira, então é só entrar lá no Instagram, no Twitter também, no Twitter tu não usa muito, tu falou, né? É, não, não uso muito, mas tudo Glover Teixeira, né? Tudo Glover Teixeira, entra lá, e segue o Glover, bom, é, cara, mais uma vez, muito obrigado, parabéns aí pelo, isso, isso, e porra, parabéns aí pelo cinturão, cara, isso não é pra qualquer um mesmo, obrigado aí pela moral de vir aqui trocar essa ideia com a gente, é até do Ronaldo aí, cara, o campeão do UFC só tem um, campeão do UFC só tem um, caraca, trazer o Charles aí pra assinar, pô, é, pois é, o Charles veio no outro programa, mas ainda não veio no Sport Club, muito obrigado, 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 prazer em conversar com vocês, valeu, 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 valeu mesmo, vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também, segue o Glover lá nas redes sociais, segue a gente também, dá o like, se inscreve, e a gente se vê depois, tá bom? um beijo pra vocês, boa tarde, tchau, tchau. E aí, 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 E aí,